salve salve saúde para vocês forte abraço aí para você que é inscrito você que não é inscrito um forte abraço se inscreva também quero mostrar para vocês aqui hoje uma forma que desenvolveu aqui de proteção do fruto contra o sol então a gente deixa o fruto iniciar o desenvolvimento quando a coroa começa a se destacar a gente veste um saco de papel desse comprado né esses esse saco de papel que é usado para mantimento né a gente faz um furo no fundo dele veste o fruto e deixa um lugarzinho para coroa sair e aqui já tá mais avançado já tem mais de um mês que a gente fez isso a coroa já está saindo em cima e o fruto completamente protegido contra o sol eu tinha alguma dúvida em relação à resistência desse material mas a gente repara que já choveu muito já fez muito sol e ele tá aí né meio que nesse fruto ele tá bem encaixado junto com os filhotes né aqui também também e também para amarrar é preciso amarrar esse saco nós reparamos que alguns alguns saco tava se soltando inclusive abrindo no lugar da colagem dele com humildade ele vai se abrindo então a gente amarrou aí com um bimbeira de banana que não tem custo nenhum produtor e tá funcionando muito bem pelo jeito hoje já é dia dia 29 de outubro ver que vai chegar tranquilamente na até a maturação maturação aqui é para final de novembro dezembro né mais um mês mês e meio a gente tá colhendo esses frutos para fazer as análises aqui é um experimento com murcho sem murcho ok um vídeo rápido para mostrar para vocês tem abacaxi tem problema de queima de sol vai aí uma ideia aqui na nossa região só no meu quintal lá eu já perdi quase 100% dos meus abacaxis no sol de novembro de rachar queimou os frutos todos e a queimadura o fruto o fruto ele ele azeda ele fica escupa escura e azeda rapidamente né fermenta rapidamente então é um problema sério forte abraço aí para todos